Criar jeco, não é só criar jeco, tem que criar outros bichos também, mas... Kit sobrevivência jeco. Agora que minha câmera está limpa, dá pra ver que tem grilos aqui dentro. Ai, que nojento, essas porras vão pular em cima de mim. Tá vendo? Grilos. Grilos e ovos de grilos. Que vão se multiplicar e vão virar uma febre. Aqui, eu já botei o nome nos dois. É Chiquinha e Chaves. Ai, meu Deus! Ui! Vem cá, vem. Ó. Grilição branquinho. Pera, rapaz. Branquinho de olho vermelhinho, vê que coisa fofa. Vê que fofinho! Não é o coelho da Páscoa, mas é branquinho. É muito fofo. Deixa eu ver se esse quem é. Esse é o macho, eu acho. Tá vendo? Pra criar jeco, tem que criar. Ainda tem outras coisitas pra criar. E o principal, meu requim, que eu dei o nome de Oliver, que só tem dois meses, é um bebê ainda. Ai, espero que ele não me muda. Essa é a segunda vez que eu vou pegar nele. Ai. Olha como ele é fofo. Minha largatixa. Minha largatixa colorida. Ih! Olha como ele é fofo, meu bebejão. Esse é Oliver. Oliver Queen. Você falhou com essa cidade. Né, bebê? Calma, rapaz. Calma. Você parece que é de salgueiro, brabo. Tem um sorriso. Ele não quer saber de sorrir, né, fofo? Vem cá, vem. O negócio é pegar igual a cobra, assim. Ele andando e virando, entendeu? Olha que gostoso. É muito fofo. Anda, bebê, anda. Oi, oi. Agora ele vai ficar mais calminho aqui na tela. Né, bebê? Vem cá, reconhecer sua mãe. Vem cá, rapaz. Vem cá. Vem cá, reconhecer sua mãe. Vem falar com a mamãe. Será que ele já comeu? Vem cá, Oliver. Você tá falhando comigo. Não pode. Ui. Oliver, eu não consigo lhe segurar e lhe filmar. Ajude-me. Me ajude. Colabore com a causa. Colabore com a causa da mãe da primeira... De mãe de primeira viagem. Ui. Ó. Tem que ter cuidado que o rabo dele tora igual a lagartixa. Então, eu vou deixar ele descansar porque ele tá estressado. É lindo da mamãe. É muito lindo da mamãe. Oliver Queen. Você falhou com esta cidade. O arqueiro. O arqueiro. Olha pra mim, arqueiro. Uuuh. Tchau. 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 Obrigado.